Vocês sempre reparam, né? Eu tô aqui, ó, sempre com o smartphone na mão, recebendo as notícias, o nosso tablet acompanhando os detalhes do nosso jornal. E você aí do outro lado, é viciado também em smartphone, é viciado em tecnologia? Como é que passou a virada? Passou mandando mensagem no WhatsApp, tirando foto pra postar no Instagram? Pois bem, gente, uma pesquisa apontou que 4 em cada 10 pessoas se consideram teledependentes. Vamos ver. Pra todo canto que se olhe, lá está ele, dominando a atenção das pessoas. Só preciso dos meus trabalhos que estão no aparelho. Você tava mexendo no celular, você quase não me viu, né? Não. Tava distraída? Tava. Tem gente que anda tão distraída que acaba até se machucando. Sim, andando pela rua, tropequei no banco, não vi o banco, caí, bati a cabeça, machucou. Porque tava no celular? Porque tava no celular. Quanto ao conteúdo acessado, é dos mais variados. É o tempo inteiro com ele na mão. Tá sem ele e tá sem nada. Meu marido viaja, então, pra tudo. Celular é pra tudo. Até dentro de casa, às vezes você tá num quarto, eu tô no outro, vê de pessoalmente falar, manda uma mensagem, alguma coisa assim. O smartphone virou item de primeira necessidade. E de acordo com uma pesquisa feita com 20 mil pessoas, mais de 40% delas se disseram teledependentes. Inegavelmente, esse aparelho aqui é sinônimo de facilidade. Com ele, estamos conectados a todo momento. E muito por conta disso, a nossa atenção tá sempre voltada pra tela. Isso, claro, representa um perigo. Não só de sofrer um acidente. O exagero traz outros riscos. Segundo essa neuropsicóloga, pessoas que entram de cabeça no mundo virtual podem desenvolver isolamento social, por exemplo. O problema é o tempo que você fica conectado. Você deixa de ter relações presenciais, de conversar com o outro que está do seu lado, em detrimento de querer consultar o WhatsApp, de falar com alguém que está no Facebook. Então, isso acaba gerando quadros de ansiedade muito grande ou de isolamento, que a pessoa prefere ficar naquele mundo do aparelho eletrônico do que num grupo social que ela está num bar ou colocar em outro lugar. Quando consideradas as faixas etárias que mais utilizam o celular, estão pessoas com idades entre 25 e 34 anos. Ainda segundo a neuropsicóloga, pra quem não desgruda do smartphone, há uma necessidade de satisfação. Cada vez que eu acesso, por exemplo, alguma rede social e vejo uma curtida numa foto que eu postei, vejo um comentário, isso desencadeia em mim uma zona de prazer e que eu acabo cada vez mais buscando isso, essa sensação. Então, eu vou repetindo esse comportamento nessa busca.